Ah, eu adoro essa música. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo e do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude, quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, olha só, é verão É poema, é paixão que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei, tenho só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei, tenho só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi pra querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar com ninguém Morena, malandro, você não me engano, sei que vou querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei, tenho só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei, tenho só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu momento de olhar Obrigado.